Zanguia. Esbolá viu tipo, ué, é só se você saber se o exército israelense entrar lá é porque virou, né? Se não entrar, é porque nem tanto, né? Se vocês acham, gente, olha só, é bem fácil ver essa equação. Se você acha que o Hezbollah tá fraco, por que que a EDF não entrou lá ainda? Vocês pensem nisso aí. Eu tô falando pra vocês, sem torcida, sem nada. É uma análise fria da coisa. Gás e Ucrânia. Vai dar problema gás, Ucrânia e Rússia. Mesmo quem lutou pela Rússia vai ter problema, Augusto. Tô te falando. Vai dar muito problema no futuro. Quem lutou em Gaza, quem lutou na Rússia, quem lutou na Ucrânia, vai, todo mundo vai ter problema no futuro. Tô falando pra vocês. Já começaram. Ontem prenderam um cara lá, esses dias prenderam um israelense lá no Marrocos. É, vem sair de cada um, né, gente? Sai de cada um. É, o Bachadi, eu sei que a ideia de Israel, do Irã é vencer Israel pela economia, mas nem sempre essas coisas dão certo. Nem sempre as coisas dão, dão. Eu, eu, olha, gente, eu não gosto de fazer plano pra longo prazo. Eu não gosto. costuma não dar certo. Você pode fazer um planejamento pra longo prazo, daquilo que depende só de você, mas daquilo que depende dos outros, principalmente do seu inimigo. Boa sorte, tá? Boa sorte, se você, se você vê as coisas assim. Eu, eu não acredito que essas coisas dêem certo. Eu não acredito que essas coisas dêem certo. sinceramente, eu tenho muitas desconfianças se o Irã vai conseguir o que ele quer. O Israel, aí, é a história de acreditar que, que vai ser assim, vai ser assado. do...